Oi pessoal, oi galerinha desse canal, gente, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Jo Alves. Seja muito bem-vinda aqui no meu canal e hoje, como vocês já viram no título aí do vídeo, gente, sim. Depois de muito tempo, trago eu um vídeo aqui de comprinhas e nada mais, nada menos, gente, do que comprinhas da 25 de março. Sim, gente, fui pra 25 de março em pleno, assim, meados de novembro, né? Hoje é dia... deixa eu pegar aqui meu celular pra eu poder ver. E falar pra vocês... Olha só, hoje é dia 17 de novembro, tá bom? Foi o dia aí que eu fui pra 25 de março. E confesso pra vocês, gente, que, assim, por ser uma sexta-feira, né? Aí próximo aí do dia 20 de novembro, né? Que é onde a galera recebe, até que tava tranquilo, assim, a 25 de março. Tava cheio, mas não tava aquela coisa, aquela loucura de final de ano que a gente já conhece, né? E assim, galera, só pra dar uma explicadinha, eu vou falar pra vocês o porquê que eu fui pra 25 de março. Amanhã, né, eu vou ter atendimento, porque pra quem não sabe, eu faço atendimento, né, como maquiadora. E aí eu tava sem alguns produtos aqui, sem base, né, na verdade, mais especificamente. Então eu fui pra 25, porque eu sei que lá tem algumas lojas específicas aí que a gente consegue aí pagar um valor mais barato, né, do que comprar no site, ou em loja de shop e tal e tudo mais. Então eu fui pra lá pra comprar esses produtos, né, na verdade, assim, material de trabalho. E aí já aproveitei e comprei algumas maquiagens, assim, que estão, assim, super bombada aí, né, nessa internet, no aplicativo lá do TikTok, no Instagram. Então eu decidi comprar pra poder testar e trazer conteúdos pra vocês. E também de quebra, já vou falar pra vocês que as minhas comprinhas, elas foram, assim, em quatro lojas, tá? Então eu fui na Fashion Makeup primeiro, que foi onde eu realmente fui comprar, né, as minhas bases pro meu atendimento de amanhã. Da Fashion Makeup, eu passei na Vip Makeup. Da Vip Makeup, gente, aí eu fui pra Afif, foi a terceira loja que eu fui, fui pra Afif. E depois eu fui pra loja Souza Biju. A minha sacola, gente, a da Fashion Makeup tá aqui, tá? Ela já tá, assim, vazia, porque eu tirei as coisas aqui pra poder ficar mais fácil, tá? E o vídeo de hoje tá diferente, tá bom, gente? Porque eu vou mostrar pra vocês aqui os produtos, mas eu também vou falar o valor que eu tô com a notinha aqui, gente. E já peço desculpa, porque minha pele tá super oleosa aí no vídeo. Mas é porque eu decidi gravar esse vídeo, gente, assim, ó. Cheguei da 25 de março, eu simplesmente sentei aqui, sabe, do jeito que eu tava, sabe, suado, cabelo arrepiado, e decidi gravar esse vídeo, tá bom? Então eu vou começar mostrando pra vocês, olha, algodão em disco. E eu paguei R$5,80, gente, lá na Fashion Makeup. Lembrando que eu paguei o valor de atacado, porque eu usei, gente, o cupom da JUEVELIN. Sim, gente, eu adoro a JUEVELIN. Pra quem não acompanha o canal dela aqui no YouTube, eu acho que é muito válido você ir lá e acompanhar, e seguir e tudo mais. Ela é uma pessoa, assim, maravilhosa. Já vi ela em vários eventos, gente, mas eu não tenho coragem de falar com ela de tanta vergonha. Mas, enfim, gosto muito do trabalho dela e aproveitei, fui lá e usei o cupom dela. Então saiu por R$5,80 esse pacotinho aqui de algodão. Que a marca, inclusive, desse algodão é da Sabrina Sato, tá, gente? Agora que eu vi aqui que é da Sabrina Sato. Ainda na Fashion Makeup, gente, eu comprei essa sombrinha aqui, gente, olha, da Melu. É aquela sombrinha unitária. E a minha, gente, eu peguei naquele tonzinho que ela fica prata. Paguei R$10,25 nessa sombrinha, tá? E eu decidi pegar ela, gente, porque, assim, eu quero muito poder usar ela agora no final de ano, sabe? Pra festa de ano novo e tal. Eu acho que a cor dela, assim, vai ficar muito linda em uma maquiagem, ó. Olha só, gente. Vou até aproximar um pouquinho mais, ó. Não sei se a câmera vai captar, gente, o brilho dela. Mas olha isso daqui, olha. Tá bem bonita, gente, essa sombra. Então eu quero fazer um com com a voce marrom e passar ela, que eu tenho certeza que vai ficar lindo, gente. Olha isso daqui. Coisa linda, né? Inclusive, se vocês querem aí vídeo de festas de final de ano, maquiagem de fim de ano, já comenta, tá? Que eu trago aqui no canal pra vocês. Comprei também esse iluminador aqui, gente, nesse tom rosado da Pink 21. E eu paguei nele, gente, R$10,99. Eu achei, assim, um valor muito bom, né? Claro que isso foi o valor de atacado, né? Porque eu usei aí o cupom da Ju Evelyn. Gente, assim, eu comprei ele, mas porque eu quero usar mesmo como blush, tá? Eu adoro um blush cintilante, um blush rosado. É, não sei se ele vai ficar bom pro meu tom de pele, mas comprei e a gente vai testar aí, né? Vamos ver aí o que vai dar. Aí eu comprei também esse corretivo aqui, gente, ó, que ele é da Ruby Kisses. E eu paguei R$31,00 nele. Achei o preço também bem acessível. O meu, gente, olha, é na cor 20. Não sei se vai dar pra vocês verem aí na tampinha, ó. Mas aqui na tampinha ele vem falando que aí é na cor 20, tá? Foi R$31,00. E como eu disse pra vocês, né, eu fui realmente pra poder buscar aí material pra trabalho, né? Amanhã eu vou atender. E aí eu comprei essas esponjinhas aqui, gente, da Oceane. E pasmem pelo preço que eu paguei lá na Fashion Makeup, gente. Olha só isso daqui. Eu paguei apenas R$17,90. Gente, sério, é um preço, assim, maravilhoso. Se eu não me engano, gente, essas esponjinhas, elas estão custando em torno de R$29,00, R$30,00 lá no site da Oceane. De repente, numa promoção, você pega até por R$25,00 ou R$22,00. Mas, meu, sério, R$17,90? Eu achei o preço super bom. Então, já peguei logo R$3,00. E pra atendimento também, ó, comprei as bases que eu estava, assim, aflita, gente. Com muito medo de não encontrar lá na Fashion Makeup, tá? Porque essas bases aqui, gente, lá no site da Oceane, ela tá em torno de R$56,00, R$55,00. E pasmem no preço que eu paguei lá na Fashion Makeup, gente. R$31,80. Gente, vocês têm ideia disso? Cada base dessa daqui, eu paguei R$31,80. Assim, o preço de milhões. Então, eu já fui, peguei duas tonalidades mais escuras, duas tonalidades, né, mais claras. E eu queria um tom, gente, que não tinha lá. Mas, tipo assim, graças a Deus eu consegui essas aqui, tá? Então, assim, foi um valor, assim, ó, topíssimo. Ah, eu já quero agradecer o cupom da JuEver, porque super me salvou lá na loja, tá? E só pra vocês saberem, ó, o total das compras lá na Fashion Makeup ficou R$231,77. Isso com cupom, hein, gente? Com desconto. Imagina só sem desconto. Então, assim, vale super a pena. Saído da Fashion, eu fui lá pra Vip Makeup, tá? Já tô com a notinha aqui. E a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês que eu comprei lá, gente, olha, foi esse contorno aqui, ó, que ele vai servir aí. Na realidade, ele fala que é um corretivo barra contorno, né? Então, eu comprei ele em chique, porque essa semana, gente, eu vi um vídeo também da JuEverly, super influenciada pela JuEverly. Eu vi ela fazendo, tipo, uma comparação desse contorno com o da Mari Saad. E eu amei, ó, achei, assim, bem legal. Eu tenho o tom de pele similar dela, então fui e comprei, né, pra poder testar e ver se vai funcionar comigo também. Paguei R$12,50, tá bom, gente, nesse produtinho aqui. Peguei também essa base aqui, gente, olha, que é da Uni Makeup. Peguei no tom clarinho mesmo, tá? Na cor 1, porque eu quero fazer misturinha, né, gente, com essa base aqui, atendimento e tudo mais. E também porque várias seguidoras vivem falando dessa base da Uni Makeup pra ver se ela é boa. Falam que ela é muito boa, maravilhosa. Então, peguei, assim, também, né, pra poder testar e ver como ela vai funcionar, tá, gente? E paguei baratinho nela, tá? Ela foi em torno de R$11,60. E os produtos mesmo, gente, que de fato eu fui lá pra VIP Makeup buscar, foi esse slip tint aqui, gente, da Mahave. Juro pra vocês que eu estou, assim, apaixonada por eles. Esses aqui, se eu não me engano, eu acho que eles foram lançamento na Beauty Fair. Não tenho certeza disso, tá? Mas pelo menos eu conheci eles lá no estante da Beauty Fair, né, quando eu fui visitar o espaço da marca lá. E, gente, sério, a Ingrid Babi, ela tava usando o pink nos lábios e eu me apaixonei, eu amei. E eu tava querendo muito ir pra 25, né, pra buscar eles. E graças a Deus, gente, eu encontrei lá. Eu paguei nem cada um, gente, R$8,70. Foi, assim, super baratinho. Eu amei muito. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o swatch deles. Olha, gente, tá um pouquinho ruinzinho aí na câmera de mostrar, porque eu acabei gravando pro Instagram e ficou meio torchinho, ó. Mas tá vendo? Esses três aqui, ó, foram as cores que eu peguei, tá? Esse daqui é o outro batom que já já eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E aí eu vou falar pra vocês as cores aqui que eu peguei, tá? Então, ó, eu peguei o pink shiny, peguei também a cor pitaya shiny e também o cereja shiny. Gente, sério, esses lip tint aqui, nossa, eu tô, assim, apaixonada. Até passei um pouquinho aqui, ó, tá vendo, ó, do pitaya nos meus lábios e assim, tô apaixonada, gente. É porque eu tava com batom por baixo, né? Então, deu uma modificada aí, mas sério, eu amei, eu amei, gente. Saindo de lá da Vip Makeup, gente, eu fui direto pra Fifi, tá bom? E eu acabei comprando nas duas a Fifi, tá? Fui na... Eu não vou saber dizer pra vocês a Fifi 1, a Fifi 2, mas enfim, eu fui na mesma Fifi da rua que fica ali as lojas, tá bom? E eu vou começar mostrando pra vocês essa cartelinha aqui, gente, olha, de piranha pequenininho, ó, tá vendo? Ó, que eu comprei e foi, assim, baratinho, gente. Foi em torno de R$3,30 cada cartelinha dessa. Eu achei, assim, muito fofa, quis trazer, né, ainda mais agora na época de calor. Pra Fifi eu fui mesmo focada a pegar alguns produtinhos da Dalla Makeup, né, gente, da coleção dos Ursinhos Carinhosos. E aí eu peguei esse blush aqui, gente, ó, na cor Ursinha Carinhosa, que é uma cor bem bonitinha, tá bom, gente? Depois eu abro pra mostrar pra vocês melhor a cor, tá? E nele eu paguei R$11,99. Comprei também, gente, o pó solto finalizador da Dalla Makeup, da coleção também dos Ursinhos Carinhosos. E o meu, gente, ele é na cor 1, ó. Aqui atrás, ó, tá vendo, ó, ele vem especificando que é a cor 1. Peguei também as três máscaras de cílios da coleção, que tá linda, né, gente? Eu tava muito na dúvida de qual pegar, e aí como é super difícil ir lá na 25 de março, então decidi trazer logo as três, tá? Tanto a azulzinha, quanto a amarelinha e a rosinha. E em cada uma eu paguei R$14,99. Achei o preço bem ok, gente, porque na internet tá carinho, viu, essa coleção aqui. Se vocês quiserem, gente, comenta muito aqui, tá bom, no vídeo, que aí eu trago pra vocês um vídeo testando essas maquiagens que eu comprei, tá? Que a minha intenção mesmo é gravar pras outras redes. Mas se vocês quiserem, eu trago uma resenha, um tutorial, ou testando mesmo esses produtinhos aqui pro canal. Tava na dúvida se eu pegava um gloss ou um batom, decidi pegar um batom, tá, gente, da coleção. E ele vem assim, ó, nessa caixinha totalmente fofinha, muito mega, né, gente? Há vontade de comprar tudo dessa coleção, mas assim, eu me segurei muito bem. Peguei nessa cor aqui, ó, A5, que eu já vou mostrar pra vocês, olha, a embalagem mesmo, ó, tá vendo, ó, do batom em si. A tampinha amarelinha, aqui, ó, dá pra você ver a cor do batom e vem aqui o ursinho. Gente, sério, muito fofo, muito mega, eu tô assim apaixonada mesmo. Eles lançaram delineador em glitter e delineador preto normal. E, gente, como eu tenho bastante delineador colorido aqui, pra quem viu o vídeo aí de eu limpando a penteadeira, viu que eu tenho bastante delineador colorido, delineador com glitter, então decidi pegar somente o pretinho, que, na realidade, é o que eu vou acabar usando mais, assim, no meu dia a dia, né? Gente, sério, olha, olha a embalagem dessa coisinha mais fofa. Eu fiquei apaixonada, gente, e eu, assim, amei tanto que eu acabei comprando dois desse delineador, tá? Porque eu quero deixar um de estoque aqui. E cada um deles eu paguei R$14,99, ó, vou até mostrar aqui pra vocês, ó, tá vendo, ó? Peguei logo dois, gente, porque eu amei muito e, sabe, quero e eu tenho certeza que essas maquiagens aqui vai esgotar lá na região, então já garanti o meu. E lá também, gente, eu peguei esses lip balm aqui, que eu achei super diferente, gente. Olha isso daqui. Gente, não sei se vai, se a câmera vai mostrar pra vocês, mas o brilho que é, eles são lip balm da Dala, gente. Ele tem, assim, a bala mesmo é transparente, sabe? Como se fosse uma manteiga de cacau, só que com glitter, gente, é a coisa mais linda. Em cada um deles eu paguei R$12,99, então eu peguei esse daqui que é no douradinho e esse daqui que ele é mais, assim, no rosê. Tô louca pra poder testar, gente, juro pra vocês. Eu vou abrir aqui, ó, rapidinho pra vocês verem a bala, assim, dele, sabe? Em si, porque, sério, eu achei muito diferente. E um produto que eu achei, assim, similar a esses aqui, lá na feira da Beauty Fair, foi da Rubikissi, se eu não me engano. Que eles lançaram uns produtos, assim, bem similar, não sei se é o mesmo, gente, mas, assim, é muito parecido. Olha só, gente, que super diferente, tá vendo, ó? É lindo, lindo demais. Tô louca pra poder testar esses aqui. E na outra loja da FIFI, tá? Eu acho que na primeira FIFI que tem lá na rua, eu comprei esses glosses aqui, gente, olha, da SP Colors. Que eu amei, gente, a embalagem deles, assim, são uma gracinha, olha só, a tampinha, assim, bem transparente, sabe? Tipo, gente, muito diferente. Comprei mesmo aí, super influenciada aí pela internet da vida. Então, tem essa cor azulzinha, verde, lilazinha e o rosinha. E, gente, eu perdi a nota, tá, desses aqui, mas eu lembro que eu paguei em torno de ou R$7,99, né, cada um, ou R$8,99. Mas eu acredito que foi mesmo R$7,99, tá? E a última loja e a última comprinha que eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, é desses lip gloss da Ruby Rose, que, assim, tá incrível. Na hora que eu vi, eu falei, não, vou ter que levar. São esses daqui, gente, olha, que, se eu não me engano, são os últimos lançamentos aí da Ruby Rose. Eu acabei pegando a coleção completa, tá? E esses aqui eu acabei comprando na Souza Biju, tá? Que foi a última loja que eu fui e eu paguei R$10,20 em cada um, gente. Achei o preço, assim, bem ok. R$10,20 em cada um, gente, sério, maravilhoso, tá? Porque eu tenho certeza que as lojas vão vender isso daqui por R$20, R$25, inclusive lá na loja mesmo da região da 25 de março. Eu acabei entrando em algumas outras lojas pra poder ver alguns outros produtinhos e eu vi, gente, tava, tipo, R$19,90, R$21,90. Então, assim, foi um ótimo preço que eu paguei lá na Souza. E as comprinhas foram essas, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? E, assim, se você não me segue aqui ainda, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, tá bom? Pra você não perder nenhum conteúdo por aqui. Lembrando que esse mês de novembro, gente, eu tô fazendo aqui a engajada daqui do meu canal do YouTube, tá? Então, vou preparar pra vocês aí no final do mês duas caixinhas recheadas, assim, de maquiagem. Então, se você é inscrita no meu canal, mulher, você não precisa fazer muita coisa não, viu? É só você dar um print mostrando que você realmente é inscrita aqui do meu canal. Manda pra mim lá no direct do meu Instagram, tá bom? Que aí no final do mês eu vou escolher aí duas inscritas pra ganhar muita maquiagem. Aí eu vou colocar até coisinhas de cabelo pra vocês, tá? Então já me segue lá no Instagram também, tá bom? E lembrando, se vocês viram aqui algum produto que vocês querem, gente, que eu teste, traga aqui pro canal do YouTube, comenta muito, tá bom, aqui no vídeo, tá? Que aí eu trago pra vocês um testando. E pra quem não sabe, gente, tá rolando também aí muita promoção de Black Friday lá no site da Ikezac. Pra quem não sabe, eu sou parceira deles, então corre lá pro site também, porque tem muita coisa também lá na promoção. Produtos de cabelo, gente, acessórios, secador, enfim, pra você que é profissional. Pra você que é manicure, corre pra lá que aí tem muita coisa, tá? Todos os meus parceiros eu vou deixar na descrição do vídeo com o meu cupom de desconto pra vocês aproveitarem muito. E beijos e até o próximo vídeo. Tchau!